É isso aí Vaquerama, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal, trazendo aí uns vídeos enviados aí pelo Jonatas Arreios Correndo o Gado lá em Custódia de Pernambuco, no sítio alto E quero deixar um abraço aí pra Felipe da Canete, Família Barros, Gabriel Moraes e Irenilson aí que corre aí os torneios aí com o Jonatas Arreios Então é isso aí, se você não é inscrito aqui no canal se inscreve, vai deixando o joinha e é claro, deixa seu comentário aí que achou desse vídeo Se tiver vídeo também pra enviar pra gente, que é ao menos 3 minutos ou mais, então vai mandando aí e show, beleza? Vamos pro vídeo sem mais enrolação e até os próximos Aguarde aí os vídeos lá da Fazenda de Joazeta e do Zé Fernando e da toda a sua família lá na organização Um grande abraço a todos lá de Poço Redondo, enfim, vamos pro vídeo Com o coração sofrido e o peito mais... Vai, filha! Tomou uma volta no passar Eu me encontrei com ela E lembrei do amor da gente E o quanto era feliz vivendo ao lado dela Mas por mentira se acabou Todo nosso lindo amor eu vivo embriagado E o que é que eu faço agora pra esquecer o amor que ainda vive em mim Eu me entendo desesperado sem você aqui É de cortar coração, amar sem ser amado Até o final a luta com pena no lugar Repai no Rio, repai no Rio Aí no Rio Vai de cara lá no Rio E o passado E o segredo é o perversa Que existe estrela no céu Tem duas estrela no gol E pra fazer uma segredo Meu amigo Bebel Carvalho Ô meu parceiro Felipe Vaqueiro Essa questão vem da fuga marcada no Paraguai Com a guerra do meu Brasil Dando uma volta no passado Eu encontrei com ela E lembrei do amor da gente E o seu cara fez Se lendo ao lado dela Mas por mim isso acabou Todo o nosso lindo amor Eu vivo embriagado Nas festas de vaquejada Chorando e sofrendo Sem o meu amor do lado Nas festas de vaquejada Chorando e sofrendo Sem o meu amor do lado E o que que eu faço agora O meu amor que ainda vive Tô vivendo desesperado Sem você aqui Que me corta coração amado Sem ser amado E o meu camado Tá compenando o desgraço Que eu estou vivendo Não consigo fechar o cara Eu tô enlouquecendo E não consigo esquecer esse amor do passado Obrigado meu amigo Não dá pra esquecer aquele nosso beijo Abriu a minha mente e despertou desejo Mesmo estando longe sem poder te tocar E se meu coração só pensa em te amar Entenda que a gente se encontrou em uma hora errada Você é casada e eu tenho namorada Mas a gente não manda no coração E essa canção é pra você saber que foi de verdade Que a gente não ficou só na amizade E que com incidências viraram paixão Oh, deixa o tempo correr Te quero de verdade que você me queira Todo momento ou pra vida inteira Na maneira que o tempo deixar que seja do seu valor O destino não impõe, pois já é passado Se encontrar, se será memória na vaqueira Não dá pra esquecer aquele nosso beijo Abriu a minha mente e despertou desejo Mesmo estando longe sem poder te tocar E se meu coração só pensa em te amar Entenda que a gente se encontrou em uma hora errada Que você é casada e eu tenho namorada Mas a gente não manda no coração E essa canção é pra você saber que foi de verdade Que a gente não ficou só na amizade E que com incidências viraram paixão Oh, deixa o tempo correr Quem sabe um dia eu tenha você Te quero de verdade que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Na maneira que o tempo deixar que seja do seu lado No destino ninguém foge, pois já é passado Se for pra sincero, a memória é na vaqueira Se for pra sincero, a memória é na vaqueira Se for pra sincero, a memória é na vaqueira Se for pra sincero, a memória é na vaqueira Porque vai deixar a tofi schon allen e na vaqueira Se for pra sincero, a memória é espac regiment Parliament